A semana que antecede o recesso parlamentar vai ser movimentada aqui na Câmara dos Deputados. Arthur Lira determinou prioridade total para a votação do projeto de lei da retomada do voto de confiança no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, também as alterações feitas no Senado no marco fiscal e a reforma tributária. Prioridades que foram estabelecidas durante a reunião de líderes partidários que foi antecipada para a noite deste domingo. O encontro de líderes costuma ocorrer às terças-feiras, mas foi antecipado, porque há previsão de sessão nos cinco dias desta semana. Um ato da mesa diretora cancelou as reuniões das comissões nos próximos dias. A intenção é manter o foco no plenário. Há uma ordem de votação e o CARF tem urgência constitucional e por isso ser precisa votado na frente dos demais. Por conta da agenda cheia, a CPI dos Atos Golpistas adiou para a próxima semana o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, depoimento que estava inicialmente previsto para esta terça-feira. Com o adiamento, vai ocorrer então no dia 11 de julho. Já no dia 13, está prevista uma reunião para análise de requerimentos apresentados pelos integrantes da própria CPI. Em comunicado divulgado hoje, o presidente da comissão, Arthur Maia, afirmou que decidiu adiar as sessões do colegiado por conta da intensa agenda na Câmara dos Deputados. Já no Senado, o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, será sabatinado na terça-feira para assumir como diretor do Banco Central. Ele não deve encontrar resistência. Saindo do Congresso, indo para o Palácio do Planalto, o presidente Lula começa a semana em Ilhéus, na Bahia. Na segunda, ele visita a ferrovia de integração Oeste-Leste e volta à Brasília para sancionar o projeto contra a desigualdade salarial de homens e mulheres. Já na terça-feira, ele vai para a Argentina, onde participa da Cúpula do Mercosul. No mesmo dia, ele vai visitar a usina de Itaipu, que fica na fronteira com o Paraguai.